O País dos Pesadelos O País dos Pesadelos E já tem uma continuação No País dos Pesadelos Dois pontos, alguma coisa Bem, é bem legal saber dessa continuidade Porque a gente estava O selo foi criado Ou depois não é mais selo Mas pensando nesse cenário Foi recriado, foi revisitado No momento de transição Onde acaba Vertigo E a gente ainda não tem o Black Label E o Neil Gaiman Entrando em acordos Com o ADC Trouxe de volta Apenas como supervisor Mas trouxe de volta Um cenário bastante rico E que vai remeter Aquela fantasia que existia Aquela fantasia gótica Que existia no final Dos anos 80 E que traz toda uma releitura Bem, o País dos Pesadelos Vai acompanhar justamente o Coríntio Que é um dos personagens Talvez Personagens secundários Mais icônicos Que mais ficou marcado Na memória das pessoas Principalmente pela estética dele O Coríntio é um pesadelo É uma criatura Criada pelo Sandman Criada pelo Senhor do Sonhar Para trazer o medo Para as pessoas Na verdade Aqui nessa história Se a gente vai relembrar De tudo que já foi Trabalhado no Sandman Entidades Como o Sandman Elas ainda são Elas não são entidades absolutas A criação, por exemplo Do Coríntio Que é um assassino Que tem dentes No lugar dos olhos Nessa visão aterrorizante Que um pesadelo Ele traz Ela acaba São criaturas na verdade Criações humanas De medos humanos Que por um motivo ou por outro Eles acabam ganhando Mais permanência Então o Sandman Ele praticamente mais administra Do que realmente cria No caso Quando a gente vê Lembra do Coríntio De quem assistiu a seriada Ou quem leu A série original O Coríntio Ele era um pesadelo Mas que fugiu do mundo do sonhar Do universo do sonhar Quando o Sandman O seu senhor Ficou preso ao longo do século XX Nesse momento Nesse momento Nesse momento Nesse ato Onde a gente não tinha Nenhum senhor Dominando o mundo do sonhar Vários sonhos e pesadelos fugiram E o Coríntio aproveitou a terra Para ser seu cenário Seu berço de assassinatos Eles transformaram Em um serial killer E isso Bem Ficou marcado Em algumas sociedades Tão marcado Que o pesadelo Se transformou real Para várias Para várias pessoas Na série original Do Sandman E no seriado Já Não lembro se no seriado Já aconteceu Mas o Coríntio Ele é destruído Mas a força Da existência dele É grande o suficiente Para não ser Eliminado completamente Então ele teve Que ser recriado Aqui a gente vai acompanhar Essa recriação Do Do Coríntio O Coríntio Tem um pouco da memória Do que ele era no passado Ele Inclusive Vive uma certa nostalgia Lendo sobre E revivendo Sobre momentos Que ele passou Antes De ele ser recriado Pelo Pelo Sandman Mas É como se ele Assistisse um filme De um antepassado O Coríntio Que a gente acompanhava Na série clássica Podia ser o avô O pai dele E ele é um personagem novo Aqui ele tem características Quase De um anti-herói Até porque ele é um co-protagonista A protagonista É uma É uma jovem Pintora Que tem Um acesso Ao mundo do sonhar Ela vê pesadelos vivos Enquanto ela está Caminhando na rua Praticamente Isso assombra ela bastante Mas é uma coisa Um plano perfeito Para poder produzir Os seus quadros Olha só um pouco Do que o pesadelo Pode proporcionar Enfim E aí a gente vai acompanhar Essa garota Que ela vira um alvo De uma De duas De duas criaturas Duas criaturas sorridentes Que também tem seu pezinho Nessa Memória permanente De um assassino Com dentes No lugar dos olhos Que é o próprio Coríntio A herança Que o Coríntio Deixa No No pesadelo Popular Da população Então essas duas Entidades São contratadas Por uma terceira Entidade Que a gente não sabe Quem é Isso vai ser desenvolvido Ao longo da história Para matar Essa Essa jovem E outras Pessoas também O Coríntio Vai entrar Na história Justamente Para tentar Investigar O que está acontecendo O que são Essas criaturas Sorridentes E qual a ligação Dessas criaturas Sorridentes Com ele próprio E a história Se desenvolve Não vou entrar No mérito Dessa De como as coisas Acontecem Porque é divertido Vocês Lerem E apreciarem Se Descobrirem A cada página O ponto principal É que o tipo De narrativa Que o Jamie Stine Um quarto Traz aqui É uma narrativa De terror Mas é uma narrativa Mais de suspense É um suspense Com elementos De fantasia É um suspense Policial De investigação Sobre assassinatos Mas com elementos Fantasiosos Tão grandes Que as coisas Nunca são exatamente Como elas parecem É bem Eu acho bem Interessante Até porque Acaba amarrando As vidas passadas Do Coríntio A essa Vida atual A essa existência Atual Que ele está passando O Sandman Tem uma participação Especial O Sandman Atual também Que já não é o mesmo Daquele da série clássica Aqui nessa Nessa página E a gente tem Algumas 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 referências Como vai fazer Essa visita A vários passados Da série original E dos Dos escritos Do Neil Gaiman Mas não só Também Ele vai fazer Algumas referências Visuais No sentido que Em vários momentos A gente tem Essa Esse equilíbrio Bem interessante Entre realidade E fantasia Entre realidade E pesadelo Que transparece De uma forma Bem Bem evidente No traço Na arte Dos artistas Aqui a gente tem Vários Vários desenhistas O Lisandro Estrehen Estrehen Não sei como se pronuncia Maria Lovett Tem o Yannick Patek Paquete André Sorrentino Francesco Francavilla Dani Aaron Campbell Várias pessoas Nas cores Mas existe Uma Diferenciação Entre o mundo real E o mundo O mundo dos sonhos Entre o mundo real E a fantasia Da memória Sendo reconstruída Inclusive Nessa brincadeira De traços Diferentes Existem algumas referências Inclusive Ao Dave McKean Dave McKean Que fazia as capas Do Sandman Através de Colagens Aqui ele ganha Uma outra Uma outra concepção Não é o Dave McKean Mas existem vários momentos Que o tipo de Composição Que é feita No desenho Lembra Lembram as Colagens que eram feitas Nas capas Deixa eu ver se eu encontro Acho que Essa parte Uma das mais emblemáticas Nessa tentativa De fazer A comparação Com o traço Ou com as Composições Artísticas Do Dave McKean Enfim É uma história Bem interessante Que a gente vai acompanhar Justamente Essa jovem Pintora Como protagonista O O Coríntio É um co-protagonista Que vai estar sempre Atrás Tentando resolver A situação Enquanto Todos os Pesadelos Começam a se mesclar O mundo Começa a ficar Cada vez mais Confuso Enfim Essa é a primeira parte País dos Pesadelos As seis primeiras edições A gente ainda vai ter As outras seis Que devem ser lançadas Nesse No comecinho Do segundo semestre Talvez no finalzinho Desse primeiro semestre De 2023 Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Eu quero que vocês comentem Se vocês leram O Universo Sandman Leram as várias Várias séries Que foram criadas Tem vídeo Sobre todas elas Que foram lançadas Aqui no Brasil Aqui no canal É só procurar Vocês vão ver Minhas percepções Inclusive Minhas conclusões Porque eu achei Que a série Esse cenário Tinha sido descontinuado Enfim A gente conversa Comentários Me sigam No arroba Para Sogal Onde eu falo Sobre filmes e séries Todos os dias Não todos os dias Mas tem várias Resenhas novas Ao longo da semana Também tem o link Da Amazon Qualquer compra O link da Amazon Ajuda o canal A trazer sempre Coisas novas A trazer sempre Revistas novas Para serem debatidas Aqui nos vídeos E tem o Fortaleza Quântica Que é um podcast Onde eu e os meus Principalmente o Rafael Do Multiverso 38 A gente conversa filmes Séries, quadrinhos Faz entrevistas Faz listas Perfis de personagens Ou de cenários Sagas Enfim A gente tenta trazer Várias recomendações Então procure Spotify, Anchorage Ou qualquer outro Agregador de áudio Vocês vão encontrar Referências E sugestões De leitura de filmes De jogos Para vocês se divertirem É isso Eu vou ficando por aqui A gente se vê no próximo episódio Até mais E bons contos 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 Obrigado.